Uma cocadinha cremosa? Hum, que delícia, né? É uma ótima sobremesa. Você sabe fazer? Eu tenho a minha dica de como eu faço a minha. Quer saber? Dá aí o seu like legal, aquele positivo que ajuda o canal. Você vai precisar de um coco grande, descascado e picado. E uma lata de leite condensado, apenas isso, um liquidificador para bater o coco. Pica o coco e coloca aqui. Coloca o leite condensado já junto. Quando ele estiver já assim, batidinho, não bata muito, senão ele vira um frappê, viu? Aí você deixa ele assim, tipo raladinho. Já está no ponto que eu quero, então eu vou colocar na panela. Agora a gente vai colocar no fogo. Você começa no fogo médio, depois você abaixa, tá? A gente vai deixar ela aqui até ela ferver e dar uma consistência mais cremosa. Daqui a pouco eu mostro, mas sempre assim, ó. Fogo baixo e mexendo, para não grudar no fundo, viu? Nunca descuide, senão queima a sua cocada. Esse daqui, ó, é o ponto da cocada, tá? Não precisa deixar ela muito tempo no fogo. Ficou aqui uns 15 minutinhos, mas mexendo sempre em fogo baixo. Então, agora a gente apaga o fogo. Coloca no lugar onde você já vai deixar ela esfriar. E depois você já usar, servir com uma fatia de bolo, com uma bola de sorvete. Vale aí um like? Dá o like, compartilha com as suas amigas, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novos vídeos. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!